E tem mais um recado, vem pra cá, vem pra cá, nesta segunda-feira, agora não tem mais intervalo. Agora é diretão, notícia e informação no local dos fatos, até 7h10 da noite. Já me traz aqui a Jaqueline Mendonça, que tá me chamando e vai trazer um caso absurdo. Um homem é suspeito de assediar uma adolescente. Eu tenho as imagens, por favor. Jaqueline, com essa história. Essa menina tem apenas 17 anos, né? Esse homem chega a um local, um estabelecimento, ele foi à porta do banheiro, ela tava lá e começou a falar coisas indecentes pra ela. Ela correu, sentou ali na recepção onde vocês estão vendo, ele chega com assuntos aleatórios, falando do valor da corrente do pescoço, da pulseira dela. E daí do nada, ele avança nela, ele puxa ela pelo pescoço e dá um beijo nela. E aí ela ficou bastante assustada lá, disse que não queria falar com ele, que não queria que ele ficasse perto dela. E aí a GCM foi chamada, né? A guarda municipal foi chamada. E um detalhe, cerca de duas horas depois, esse homem já estava preso. Mas não tinha nenhum mandado de prisão em aberto contra ele. Tinha uma passagem por agressão e também por violência doméstica. Um homem desse, solto, agarrando a menor de 17 anos. Ela disse que quando ela saiu lá de dentro, próximo do banheiro e foi ali pra recepção e sentou, ela disse que ficou sem reação. Então, não conseguia falar. E aí ele vem, chega nela, avança, puxa pelo cabelo, pelo pescoço e dá um beijo nela. Mas tá solto o homem, viu gente? Infelizmente, não teve motivo pra prender, foi uma coisa à toa. Meu Deus, é um absurdo isso, né? Só, meu Deus do céu. E ele faz isso ali na frente da moça, inclusive, que tava atendendo. A mulher levanta, onde que essa menina tá? Isso aí foi numa escola em Senador Canedo, né? Exatamente, é um local, né, que tem alguns cursos e esse Senador Canedo, a menina foi pedir ajuda à recepcionista, né? Aí o homem vai embora, né? Uma pessoa que tava andando por aí, ah lá, chamou ajuda, as pessoas vieram pra ajudar ela, mas a menina tava desesperada. É menor de idade. O ECA tá aí pra ser obedecido, pra ser cumprido, mas parece que, é isso, é o ECA, só uma criança, depois ela esquece. Não, gente, tem que ser levado a sério. Imagina o trauma que essa menina tá passando e o mal que esse homem pode causar a outras pessoas, já que ele tem passagem por violência doméstica e atacou a menor de idade. Desfortunou ela sexualmente, falando besteiras, bobagens, e agora tá solto. É um absurdo, né, Branquinho? Esse verme aí, é um verme, isso aí não é gente, não. Esse verme aí, inclusive, dá pra gente perceber na imagem, pessoal, a menina, pelo que eu fiz sabendo, inclusive, Jaque, ela travou. Travou. Ela trava. Trava. A pessoa perde a reação. Uma mulher maior de idade já perderia a reação, né? A gente vai de pessoa pra pessoa, mas a maior parte perderia qualquer força de reação quando um homem esquisito, um bicho feio desse aí, começa a falar coisa ali e chega junto. Você imagina uma menina menor de idade. Meu Deus do céu. Olha lá o desespero que ela tá, ela começa a passar. Ó, as mãos dela mostram. O desespero que ela tá ali, ó, tentando se desinfetar, inclusive. Meu Deus do céu. Eu acho que eu não teria controle pra ser um agente de segurança pública, não. Vou falar a verdade pra vocês, viu? Porque um indivíduo desse aí, eu não vou nem te falar o que merece uma coisa dessas. Valeu, Jaque. Daqui a pouquinho, a gente volta.